Olá, Mauri. Olá, dona Ceuta. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste aqui nesta noite. Declaro aberta a 17ª reunião ordinária da 4ª Legislatura da Sessão Legislativa da 8ª Legislatura do Poder Legislativo de Valdoçol a realizar-se nesta data, dia 22 de abril de 2024, aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação do quórum, registro que todos os vereadores estão presentes. Neste momento, passo para a discussão e votação da ata da 16ª reunião ordinária, realizada no dia 15 de abril de 2024. Em discussão, em votação, quem for favorável permanece sentado, quem for contrário, levanta. Aprovada por todos os vereadores. Neste momento, passo para o expediente em que consta Ofício número Prés-Corém, RS 2010, de 24. Autoria, Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul. Assunto encaminhamento de ofício para conhecimentos e providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Valdoçol, assunto encaminhamento de ofício para conhecimentos e providências. Prezados parlamentares, o Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio Grande do Sul, Autarquia Federal, criada pela Lei nº 5.905, de 73, nesse ato representado pelo seu presidente Antônio Ricardo Tola da Silva, registra sua indignação em relação ao pronunciamento realizado em tribuna na 11ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Vale do Sol, pela Sra. Lilian Fabrícia Laumaus, em desfavor de profissionais de enfermagem, expondo-as de forma danosa. É sabido pela sociedade que a enfermagem é fundamental para a saúde da população, atuando às 24 horas do dia na assistência, no âmbito da classificação de riscos, acolhimento de pacientes, de enfermeiros ou enfermeira, avalia os riscos para definições das prioridades e condutas assistenciais, de acordo com a competência legal definida na Lei nº 7.498, de 86, pelo que se depreende das afirmações dos profissionais de enfermagem, a classificação de risco não identificou emergência no caso do paciente em questão, muito embora a acompanhante e ao próprio paciente estivessem bastante alterados e agressivos, exigindo atendimento de urgência, sem que, contudo, fosse a necessidade técnica evidenciada. O paciente e sua acompanhante promoveram agressões verbais aos profissionais de enfermagem, naquela ocasião e posteriormente em tribuna, bem como nas redes sociais e no jornal local. As mesmas foram novamente expostas e ofendidas sem lhes garantir sequer o direito ao contraditório. Por certo, que caberá aos profissionais a busca por justiça em relação à possível calúnia, difamação e outros danos que entenderem sido vitimadas. Mas cabe a esse Conselho Profissional deixar claro sobre o papel da enfermagem, sobre a conduta que até então não se evidenciou ser indevida por parte das enfermeiras citadas, e pela prejudicialidade causada às mesmas e a própria assistência prestada pelos profissionais no hospital, e até mesmo assistência prestada pela categoria. Assim, pelo exposto, requer este Conselho que, em sessão pública, seja empreendida a retratação pública no mesmo formato, bem como nas mídias vinculadas por instituição em relação à matéria. Requer ainda que seja apurada a eventual conduta antiética. Atenciosamente, presidente do Corete, Antônio Ricardo Tola da Silva. Também cito aqui nesta noite a presença do João Alcerrano, amigos da minha localidade, Pinhal Trombudo, Sr. Giovanni Leopoldo, sua esposa Cristiane Leopoldo. Ofício nº 92 de 2024, Autoria Executiva Municipal. Assunto, encaminho ao projeto de lei nº 16 de 2024, em regime de urgência. Santíssimo, Sr. Presidente, ao tempo que eu lhe alimente o cumprimento, venho pelo presidente de encaminhar o projeto de lei nº 16 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário e por excepcional interesse público, 13 auxiliares de educação, 30 horas e 1 servente, 40 horas. Requer a tramitação do presente projeto em regime de urgência, considerando o ano letivo em andamento e a necessidade do preenchimento das vagas. Sendo que, apresente para o momento, subscreve-me intensosamente, o prefeito municipal, Michael Silva. Pedido de providência, Autoria, Vereador Mauro Francisco Miller. Assunto, encaminho a pedido de providência nº 01, 2024. A mesa de diretor do Poder Legislativo de Valdoçal, ao assunto, pedido de providência nº 01, por meio deste, o vereador que subscreve, venha ao fundamento do artigo 119 do Regimento Interno, solicitar que, após os trâmites regimentais desta Casa Legislativa, seja encaminhado ao prefeito de Vale do Sol o seguinte pedido de providência. Solicito para que seja aberto um processo disciplinar para apurar a responsabilidade sobre o pagamento indivíduo da GF, bem como seja ressarcido aos cofres públicos os valores pagos indivíduamente durante o período em que o programa não existia. que seja tomada providências cabíveis referente ao período que essa FG foi paga para servidores que não operavam o programa, porque, conforme o que prevê a Lei nº 1474, que o criou, essa gratificação de função é irregular. Justifica-se esse pedido que, conforme a referida lei, só poderia receber essa gratificação o operador do programa. Portanto, a irregularidade está no pagamento para pessoas estranhas à operação do programa PAA e no pagamento dessa função gratificado durante o período em que o referido programa não existe. Cabe-se alientar que o próprio Tribunal de Contas orientou em suspender o referido pagamento, o que a administração já providenciou. Atenciosamente, vereador do PT, Mauro Francisco Miller. Manifestação da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social até 10 minutos, onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver. Irá se manifestar o vereador Darcísio Vuesa. Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras. Em nome do prefeito municipal, também saúdo as demais pessoas que estão aqui presentes hoje, nossa assessoria, e a todos que nos assistem através das redes sociais. Hoje, a Comissão de Constituição e Bem-Estar Social esteve reunida, junto com a Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Agricultura, juntamente com o presidente, para discutirem o projeto de lei número 15E-2024, que autoriza o município de Vale do Sol a firmar contrato de exceção de uso no pavilhão da Escola Municipal do Alto Filho para a Associação Integrada de Realidade de Faxinal de Dentro. Então fica O Poder Executivo autorizado a ceder o uso a título gratuito de imóvel a seguir distrito. A Associação Integrada de Realidade de Faxinal de Dentro, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, com sede na estrada de Faxinal de Dentro, interior de Vale do Sol. Então fica o pavilhão, o pavilhão então com área superficial de 445,86 metros quadrados, bem como área frontal e corredor lateral, desde que não interfira nas atividades do candário e dos imóveis vizinhos, edificado sobre imóvel matriculado, sobre o número 6.434 do registro de imóveis de Vara Cruz, na propriedade do município de Vale do Sol. Então o uso do imóvel descrito nesse artigo destinha-se a atividades educacionais, esportivas e recreativas, voltadas aos integrantes da comunidade, crianças, jovens e adultos, de interesse da comunidade. Então esse projeto, esse projeto está na pauta, então está em tramitação na segunda reunião. Para o momento seria isso, Sr. Presidente, agradeço esse espaço. Manifestação da Comissão de Orçamentos, Finanças e Infraestrutura Urbana e Agricultura, até 10 minutos, onde deverá ser informado o trabalho da comissão, em nome do vereador, presente e ausente, se estiver. Não haverá manifestação. Passo para a pauta em que consta. Projeto de Lei nº 15 de 2024, Autoria, Executivo Municipal, emenda, autoriza o município de Vale do Sol a firmar contrato de sessão de uso do pavilhão da Escola Municipal do Altro Filho para a Associação Integrada, Realidade de Faxinal de Dentro, tramitação segunda reunião. Projeto de emenda à Lei Orgânica, nº 01 de 2024, em regime de urgência, Autoria, Executivo Municipal, emenda, altera as alíneas A e B do inciso 18º do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal, tramitação segunda reunião. Projeto de Lei nº 16 de 2024, em regime de urgência, Autoria, Executivo Municipal, emenda, autoriza o Poder Executivo a contratar por processo seletivo simplificado em caráter de excepcional interesse público, servente e auxiliares de educação, tramitação primeira reunião. Em discussão? Não houve inscritos. Como não há inscrito no espaço da Tribuna Popular, passo para o grande expediente. Poderá se manifestar por até 10 minutos, o vereador Mauro Francisco Miller. Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadores, prefeito Michael, comunidade aqui presente, aproveitar nesse espaço do grande expediente, falar sobre algumas ações necessárias, principalmente na questão do centro do nosso município de Valdosol, algumas que nós já encaminhamos, solicitações de providências, e também outras que, inclusive, a comunidade já solicitou. da mesma forma, aproveitar também para me referir que, durante os últimos dias, com satisfação, acho que na semana passada já falei sobre isso, está acontecendo, foi contratado o serviço de uma empresa para fazer a questão da regularização e arrumar a questão da área de distrito industrial lá do Faxinal de Dentro. E a área necessária para que possamos atrair empresas para o município de Valdosol, apoiar, talvez, até empreendedores nossos para investir naquela área. Porque o que nós percebemos e conversando com moradores, principalmente daquela região, da quantidade de pessoas que vão trabalhar em Veracruz, Santa Cruz, Candelária, nos municípios da região. E, aliás, esses municípios que eu acabei citando, além de Venâncio e Mato Leitão, também, são municípios que mais empresas vêm atraindo ao longo do tempo. Aliás, eu acompanhando que há poucos dias atrás um vereador mostrou o áudio da empresa de tabaco que tinha na localidade de Formosa, que, segundo o áudio, por causa de instabilidade, não estava se instalando aqui, por surpresa nossa, lá em Venâncio Aires, não precisa nem receber área. As empresas estão adquirindo áreas e investindo para ampliar as suas empresas. Mas, o meu assunto específico hoje é em relação ao centro do município do Val do Sol. Como nós somos um vereador localizado mais em centro, embora a gente tenha trazido demandas aqui de todas as localidades que a comunidade nos encaminha, a comunidade nos pede, mas tem alguns encaminhamentos que aqui do centro estão há muito tempo no seu aguardo, como é o exemplo lá no loteamento Morar Brasil, que existe desde o início dos anos 2000. No início, a promessa era de que em 5, 10 anos as pessoas recebessem as escrituras. passam-se 24 anos e as pessoas não sabem mais com quem conversar porque conversam com um, conversam com outro. Eles não têm as escrituras dos seus terrenos, embora estejam pagos. Hoje, se eles quiserem fazer um financiamento via caixa para ampliação, eles vão ter dificuldades. Então, é necessário que o executivo, aproveitando que o prefeito está aqui e também o líder do governo, que procure solucionar esse problema desses modeladores. ao mesmo tempo, segundo um morador lá, que eu fui lá ver isso no sábado, no lado esquerdo, para quem chega no loteamento Morar Brasil, tem o sistema de esgoto atrás do loteamento onde o esgoto corre a céu aberto. Segundo o morador, diz ele, falta só nós falar com o Papa, que isso vem de muito tempo, promessa com frequência que isso vai ser solucionado e não está sendo solucionado. Essa é uma demanda dos moradores dali. Da mesma forma, incluir essa fala do loteamento Brasil, que fica antes do loteamento Jardins. O loteamento Jardins mais o loteamento Morar Brasil tem mais de 50 moradores. O loteamento Jardins, ele tem uma área pública que cada loteamento precisa deixar um espaço para a área verde ou área pública onde são instalados equipamentos públicos. Já fiz aqui, na época, quando assumi como vereador no lugar do saudoso Luiz Carlos Grade, um pedido de providência no sentido para que, através do Departamento de Engenharia do município, fosse elaborado um projeto, uma planta baixa dessa área para que possam lá se instalar equipamentos, possam lá se fazer ajardinamento, possam lá se fazer arborização, para que aqueles moradores e seus filhos, são mais de 50 moradores, provavelmente devem ter em torno de 50 crianças, tenham um espaço adequado, um espaço de lazer ou um espaço até para a família ir lá tomar um chimarrão. Então é importante que isso aconteça e, aliás, inclusive moradores do loteamento já protocolaram o mesmo que eu sei no Executivo, também tiveram reunião, se eu não me engano, com o chefe do Executivo, mas até agora isto não vem acontecendo. Da mesma forma, observamos e todos nós, a vereadora Patrícia, que é do Faxinal de Dentro, sabe que nosso acesso e também o nosso centro do Vale do Sol, tem vários pontos de muita irregularidade onde é que veículos arrastam em cima na saída aqui da própria Secretaria da Saúde, tem marcas onde os carros que vão lá, não sei se é carros de pacientes que vão ser atendidos pelo posto ou carros públicos que arrastam na saída ali da Secretaria da Saúde no calçamento que está irregular. Então, precisa ser tomadas soluções nisso. Agora, em junho, em maio, nós vamos ter um evento no município, aqui na Comunidade Católica, que inclusive o projeto Vale do Sol mais Cor mais Vida vai fornecer mudas para esse evento, mudas de árvores, para que os participantes as recebam, sobre a questão de paisagismo, sobre a questão de, também da questão do turismo. E aí, eu vou ser repetitivo num assunto que eu sempre falo. Nossa sala de recepção é o centro do município e, principalmente, os nossos acessos. O acesso da 287 ao centro e o acesso da 153 aqui. Sei que no plano de governo tinha recuperar isso, revitalizar esses dois acessos. inclusive a questão da eliminação pública no acesso até a 153. O que não aconteceu até no momento. Tem uma parte aqui na parte inicial, mas a outra parte não existe. Da mesma forma, se nós puxarmos pela memória, desde que o Vale do Sol existe, lá se vão mais de 30 anos, independente das administrações, a imagem do município do Vale do Sol, do centro do Vale do Sol às nossas ruas, salvo aquelas que, por todas as administrações, algumas foram asfaltadas, mas a parte central, a parte principal, quase nada mudou. Só se deteriorou ao longo do tempo. Só ficou cada vez pior. Então, é necessário um investimento nas nossas vias de acesso ao município. É necessário um investimento no nosso centro do município, visto que, e aplaudo toda vez, o importante projeto que está sendo trabalhado pela atual administração, para mim, este é o mais importante, a questão do turismo, que é uma das indústrias mais limpas que tem, gera emprego, gera renda, e temos muito de bonito para mostrar no nosso município do Vale do Sol. nós precisamos melhorar nossa infraestrutura. E isso começa pela arborização urbana, planejada, e também com equipe adequada para fazer as devidas podas. Da mesma forma, aqui no centro do Vale do Sol, no outro lado da creche municipal, tem um valo, já falei com os responsáveis sobre isso, tem um valo que tem água parada nele. Várias pessoas já me questionaram sobre isso, hoje inclusive até levei algumas informações para eles e também como o pedido era, porque tinha muito mosquito, criação de mosquito, nós temos o produto, então hoje foi levado um pouco de BTI para colocar ali. E também já informei eles lá como o terreno atrás dos terrenos dos moradores que estão questionando essa vala é de um outro Vale Solense, ele precisa apresentar um projeto para adequar esse espaço e com certeza ele deve solucionar isso, mas é importante uma atitude. No mais, muito obrigado por esse espaço, volto num outro espaço para dar continuidade à minha fala. Exatamente, no próximo espaço o senhor continua. Também cito a presença nesta noite, novamente o prefeito Michael Silva aqui. Está inscrita a vereadora Patrícia Fernanda de Carvalho por até 10 minutos. saúdo o presidente Vanderlei, demais colegas vereadores, vereadora Julinha, nosso prefeito municipal Mike Silva, sempre presente nas nossas sessões, meus amigos Giovanni e Cris, jornal Serrano Vanusa, as demais pessoas que estão assistindo aqui, assessoria desta casa legislativa e todos que nos assistem nas redes sociais. Inicialmente, gostaria de compartilhar com vocês que na sexta-feira participamos de um evento muito especial, encontro delas, e fomos num grupo de 27 mulheres que representaram nosso município. Nós juntamos mais ou menos em torno de umas mil mulheres de outras localidades também, e esse evento contribuiu para o crescimento e o conhecimento e a autoestima de nós mulheres. Mulheres guerreiras que trabalham de sol a sol em casa, como também fora dela. tivemos palestras importantes sobre o lado feminino, efeitos das idades em seu corpo, fases que todas passam, e como administrar, e também palestras muito legais referentes ao empoderamento da mulher. Como sempre ocorre, é escolhido o município onde será o encontro do próximo ano. Esse foi o terceiro encontro, foi na cidade de Venâncio, próximo ali. E o próximo, com muita alegria, vai ser na nossa cidade, Vale do Sol, no ano de 2025. Nós fomos presenteados para receber essas inúmeras mulheres maravilhosas que já firmaram compromisso em visitar nosso município, então, no ano que vem. Esse evento vai ser no nosso município. É um evento organizado pela Emater e Prefeitura Municipal da localidade que cediu o evento, com a ajuda e parcerias de quem queira se envolver. Porque quanto mais pessoas, mais ideias, mais ajudas a gente tem. Terminamos o encontro com uma frase que vai ficar na memória de todas as mulheres. As suas origens não determinam onde você pode chegar. As suas escolhas, sim. Então, agradecemos a Elaine da Emater, a Administração Municipal, em nome da Secretária da Agricultura e Meio Ambiente e Turismo em Nilda Carvalho, e a todas aquelas que foram com seus sorrisos iluminar nosso dia. Então, foi uma sexta-feira muito alegre, produtiva, com muitas risadas e muito envolvimento feminino, então, estava muito legal. e, com certeza, essas trocas é muito importante também e essa, como é que eu vou dizer, essa união de mulheres faz a força. Então, o próximo ano de 2025, esse quarto encontro delas, que já é tradicional, vai ser feito e realizado no município de Vale do Sol. Também gostaria de relatar dentro da Secretaria de Saúde, que eu já venho falando em todas as sessões, do evento regional de saúde mental, que vai ser aqui no município de Vale do Sol, no dia 14 de maio, que vai reunir mais de 600 pessoas, também de outras localidades, que vai ser na evangélica do centro, a partir das 8h30 da manhã, e o almoço e o ingresso junto, R$ 25,00. Então, vai ser 14 de maio, ainda tem uns dias, mas eu já venho falando para para que todos possam se organizar e participar. Vai ser um evento muito importante e, com certeza, de muito aprendizado. Também gostaria de usar esse espaço para falar dos dois projetos que estou encaminhando nessa Casa Legislativa. Um que eu já dei uma pincelada semana passada, que é referente ao autismo. Rapidamente, vou falar o que vai abranger. Através do presente, encaminha o projeto de lei 03L 2024, que busca instituir no município de Vale do Sol a Semana Municipal de Conscientização do Autismo a ser comemorada anualmente no dia 2 de abril a 8 de abril. O presente do projeto de lei tem o objetivo de instituir no âmbito do município de Vale do Sol a Semana Municipal de Conscientização do Autismo a ser comemorada anualmente no dia 2 até o dia 8. Diante da importância do assunto, o projeto de lei busca conscientizar a população valiçolense sobre o transtorno do aspecto autista por meio da realização de mais diversas ações a serem promovidas pelo Poder Executivo Municipal. É imprescindível propagar e disseminar informações corretas e precisas para a sociedade em geral acerca do assunto, buscando maior atenção, diminuindo assim a discriminação e o preconceito em relação ao tema. Tem de ser ciência dos direitos já assegurados através das leis federais, no entanto, o que se deseja por meio do presente projeto de lei é efetiva a realização de atividades e eventos que possam, de fato, informar, orientar e conscientizar as pessoas sobre o transtorno do espectro autista e a importância do diagnóstico precoce, os diferentes graus, bem como as formas de tratamento. Ainda, a criação de um cadastro municipal das pessoas com transtorno do espectro autista, tal qual uma carteira de identificação tem fundamental importância tanto para os portadores do TEA como para o Poder Executivo Municipal. Deve-se também estabelecer na esfera municipal que os órgãos públicos e empresas privadas realizem atendimento prioritário das pessoas com transtorno, assim como seus acompanhantes. Por fim, faça necessário que sejam reservadas vagas de estacionamento destinadas às pessoas com transtorno, desde que tenha credencial do estacionamento PCD emitida pelo Poder Executivo Municipal. Levando em consideração a relevância da temática, a vereadora signatária encaminha a lei a esta Casa Legislativa o presente projeto de lei para análise e apreciação contando com a aprovação e apoio de todos os nobres colegas. Também, o outro projeto que estou encaminhando é referente ao projeto de lei 02L2024 que busca instituir no município de Vale do Sol o título Amigo da Vida a ser concedida à família o responsável do doador de órgãos. Doar órgãos é um ato de amor e solidariedade. Quando um transplante é bem sucedido uma vida é salva e com ele resgata-se também a saúde física e psicológica da toda a família envolvida com paciente transplantado. No Brasil atingimos a marca de aproximadamente 90 mil pessoas aguardando por um transplante. Essas vidas dependem da autorização da família do paciente em morte e cefálica comprovada autorizar a doação. O GSQ pode transformar a dor da morte em continuidade da vida. O passo principal para se tornar um doador é conversar com a família e deixar bem claro o desejo. Não é necessário deixar nada por escrito porém os familiares devem se comprometer com autorizar a doação por escrito após a morte. Sendo assim é muito importante que uma pessoa que deseja após sua morte ser uma doadora de órgãos e tecidos comunique a sua família sobre o seu desejo para que ela autorize a doação no momento oportuno. O título de que se trata esse projeto nada mais é do que incentivo para as famílias do possível doador continue realizando essas ações e torna-se exemplos a serem seguidos. Apesar dos grandes e eficientes meios de comunicação as estatísticas apontam que as famílias ainda são muito resistentes a doações de tecidos órgãos e partes do corpo humano do seu ente querido. Em defesa das pessoas que se encontram na fila dos transplantes solicito aprovação e apreciação desse projeto que vai tramitar na próxima segunda-feira aqui nessa Casa Legislativa. Também só gostaria de finalizar algumas obras que foram realizadas na parte do do Fashion Now algumas entradas de lavouras e também entregue de material cascalho e como eu falei que secretário na medida da semana vai para ter chuva de novo então as prioridades vão sendo feitas na medida do possível foi repassado alguns serviços mas estão sendo feito também quero parabenizar essa equipe porque sempre está pronta para ajudar não depende muitas vezes da gente da administração também às vezes depende do clima e também às vezes a máquina o caminhão também dá um brete então é coisa que a gente também não consegue prever antecipadamente mas agradecer essa equipe que sempre está pronta para ajudar e com certeza está fazendo um ótimo trabalho como todas as outras secretarias que não medem esforços para ajudar nossos munícipes senhor presidente agradeço espaço uma ótima abençoada semana a todos peço para que a vice-presidente assume os trabalhos para que eu possa me manifestar assumindo os trabalhos passo a palavra para o vereador da bancada progressista Vanderlei por até 10 minutos boa noite boa noite colegas vereadores vereadoras presidente exercício da casa comunidade que nos assiste neste momento internautas vamos começar fazendo um convite a associação da sociedade integrada de pinhal trumbudo tenho o prazer de convidá-los para o evento de reativação da sociedade esportiva recreativa Iperanga na localidade de pinhal trumbudo dia 28 de abril de 2024 a partir das 8h30 da manhã eu leio esse li esse convite em seguida eu quero comunicar esclarecer melhor dizendo que aquele campo de futebol do Iperanga ali a última partida foi jogada dia foi jogada em um domingo de 2012 última partida de futebol em 2012 isso faz em 12 anos né gente após não ser mais feito futebol de campo tivemos a ideia de fazer um futebol set que era mais fácil de juntar gente mas aí entrou a função de termos ali do lado porque o colégio já existia antes até do campo padre Theodoro Amstead mas na época foi feito demagogia dizendo que por ser próxima a um colégio não poderia ter jogo nem sábado nem domingo sabendo que o colégio só teria aula de segunda a sexta politicagem certo em São toda uma localidade uma comunidade ficou prejudicada durante 12 anos e muitas vezes eu sendo vereador e pessoas que eram presidentes no papel das integradas do Ipiranga nós passávamos por por preguiçosos desdeixados por não fazermos nada para melhorar aquele campo para roçá-lo e muitas vezes inclusive a prefeitura um dia roçou ele em seguida houve denúncias como a prefeitura estava roçando numa área do estado tentando deixar ali quando a pessoa quer atrapalhar ela dá um jeito certo isso que é o lado ruim da política tudo dá e tudo não dá na qual eu não concordo mas no dia 6 de janeiro de 2024 agora tivemos uma reunião com o prefeito secretário seu Claudio Mir Carnop e outros membros da prefeitura na qual foi foi decidido pelo estado que repassaria aquela área novamente para o município e a partir daí o prefeito nos autorizou que poderíamos novamente colocá-la em funcionamento para quem viu aquelas fotos primeiras havia quase árvores dentro de novo mato então a prefeitura ajudou muito na primeira limpeza a sociedade se dedicou nas demais limpezas que ali foram feitas certo e para quem vai lá hoje sábado ainda cortei uma grama seu Giovanni sua esposa também tiveram lá recolher na grama hoje o campo está perfeito a natureza é incrível só não joga futebol ali quem não quer ou não sabe entendeu porque o campo está uma teteia está muito bonito então em função disto dia 28 de abril a comunidade ali de Pinhal Trombudo ela convida todos os atletas ex-atletas para reativação do campo de futebol do Clube Ipiranga então convida todos aqueles senhores que ali já jogaram que ali fizeram história e também convido a eles aqueles que não são mais do nosso município por em função de não ter mais jogo ali não se fizeram mais presente no município ou naquela localidade ali que agora eu parabenizo a todos que jogaram ali já quando nós tínhamos uma sede antiga aconchegante menor menos infraestrutura mas tudo funcionava tinha um banheiro masculino e um feminino e tudo dava certo hoje graças a Deus nós temos vamos dizer assim meia dúzia de banheiros masculinos e meia dúzia de banheiros femininos ali certo e estava fechado então conseguimos reverter essa situação o estado passará novamente para o município então para quem não joga mais para quem tem acima de 100 quilos tem pessoas que já tem acima de 100 quilos não vou citar nomes vão lá prestigiar a localidade o ginásio as acomodações rever velhos amigos o que não tem preço o Mauro Mila também correu jogou não só correu lá entendeu seja convidado também convida os demais colegas aqui vereadores então teremos uma partida de veteranos vamos começar pelos veteranos de manhã Ipiranga vezes Formosa Bernardino vezes cachoeira começa 8h30 então 11h por aí termina às 12h será servido um delicioso almoço não é porque eu moro ali mas aquela localidade faz uma comida boa antecipado 38 no dia 40 certo também nosso presidente ali temos uma devolê todos da diretoria o casal que se encontra fazem parte da diretoria também mas o presidente é o seu Darcy Durante um atleta exemplar daquela localidade veterano e morador daquela localidade então de tarde após o almoço teremos a solenidade de reativação Ipiranga apresentação da invernada do CTG Tropeiros do Vale apresentação de balé apresentação de balé uma sub-animação com o swing baileiro sem ingresso o pessoal almoça bem tranquilo nosso ginásio é grande sinceramente eu acho que vai dar muitas pessoas bastante gente porque só os quatro times de veteranos se trouxerem esposa como normalmente os senhores trazem estamos vendendo os ingressos antecipados aceitação tá boa aquela localidade tá carente não tinha mais futebol ali então eles estão ajudando estão prestigiando e assim que a gente se empolga de nada nós adianta manter o campo limpo se as pessoas não vão mas eu acredito sinceramente que vai ter uma adesão muito boa novamente convida todos moradores e ex-atletas daquela localidade que jogaram naquela localidade do esporte clube Ipiranga para que se façam presentes os que são gordinhos que vão olhar tem luaga para massagista levar água certo não tem preço você ver o sorriso de um rosto uma pessoa que você não vê há 12, 15 anos então boas lembranças nos trarão e se farão presentes neste domingo dia 28 de abril por enquanto seria isso aí devolvo os trabalhos para o presidente Vanderlei como não consta matéria no espaço da ordem do dia passo para o espaço das comunicações no máximo quatro inscritos e que o vereador pode usar no máximo dez minutos sendo permitida a parte assunto livre escolha está inscrito o vereador Mauro Miller por até dez minutos reitero as saudações anteriormente feitas pois é Vanderlei eu quase que sorri durante toda a tua fala de alegria de que esse momento voltou a acontecer como você disse talvez eu não joguei mas corri lá e posso continuar correndo hoje no campo lá então esse negócio de carregar água ficar de massagista fica mais para o Vanderlei que eu acho que ele passou dos 100 quilos então eu ainda mas assim parabenizar toda a mobilização que foi feita também por parte do executivo de o município reassumir essa essa área esse espaço joguei numa época do saudoso João Carlos durante que era treinador do segundinho joguei corremos lá muitos amigos espero que eu já vou reservar pelo menos dois dois almoços para mim naquele dia porque eu acredito que vai superlotar não vai ser na mesma leva que isso vai acontecer muita gente jogou lá praticou esporte que a prática do esporte ela precisa ser apoiada e incentivada todas as formas do esporte que o esporte na verdade é saúde não só física mas também mental nos afasta um pouco da de outras coisas outros vícios que hoje infelizmente temos na sociedade que é a questão das drogas a questão da violência e a prática de esporte ela precisa ser responsável competir tentar vencer sempre mas na honestidade e na correção da mesma forma ilustrar parte da fala do vereador Vanderlei quando ele fala sobre a questão política da boa e da má política a má política é isso que você disse pessoas que interferem num sentido para que algo que está acontecendo algo que é bom deixe de acontecer por interesses outros isso é a má política ou politicagem que pode se chamar nesse sentido então parabéns todos os envolvidos para reativar o Esporte Clube Ipiranga que traz boas lembranças bons amigos que tivemos lá alguns já partiram mas eles com certeza estarão torcendo para que esta entidade e todas as demais que fazem parte da daquela associação complexa são quantas entidades lá o vereador Vanderlei sete são sete entidades que estão envolvidas na questão do ginásio e também nessa questão do campo de futebol 11 mas também retomar outros assuntos está aqui o Leandro Rajo que ele tem uma demanda há muito tempo de a saída dele está complicada ele já levou para a secretaria de obras acho que várias vezes né então aproveitando a presença do prefeito o líder de bancada para que busquem solução para ele assim como também durante o dia de hoje na linha 15 de novembro o vereador Alexandre até conhece se eu não me engano é Alexandre também que tem a solicitação de uma terraplanagem para construção de estufa lá no alto Formosa que precisa ser atendido penso que o trabalho do vereador não é fazer só pedidos individuais o meu trabalho é fazer pedidos comunitários que atendem a comunidade estradas gerais e vicinais que estão com problemas ou outras ações mas da forma como está acontecendo tem muitas demandas que as pessoas inscreveram na secretaria de obras e que não estão sendo atendidas e que as pessoas nos procuram para cobrar isto aqui e esse que eu me referi hoje ali do loteamento Jardim Zé 1 ali no Rio Pardense na linha Cristina perímetro urbano vai até lá tem um problema de esgoto depois eu vou falar de repente com o prefeito com o líder de governo mas já falei sobre isso também com o engenheiro do município que tem um problema no esgotamento sanitário lá foi feito fossa sumidouro e o município até o momento ele fica responsável para com o segurador de esgoto sugar esse esgoto lá e isso não está acontecendo precisa ocorrer o projeto de saneamento básico lá que aliás os municípios de todo o Brasil tem até o ano 2033 para buscar a solução para isso da mesma forma como a questão das creches para este ano nós precisamos atender uma certa quantia de alunos em idade de creche por isso que é necessário vem o recurso e é necessário que o município invista na ampliação de vagas de creche que é o que está se fazendo no faxinal de dentro mas é por necessidade de atender essa legislação da mesma forma nós precisamos e já me referi outras vezes aqui nós vereadores com o executivo nesse final de mandato do prefeito Michael mas acredito que não não seja nem tempo adequado e também não se consiga fazer uma discussão adequada para isso vale do sol nós estamos com mais de 30 anos e independente das administrações todas elas contribuíram com alguma coisa com melhorias com pavimentação com escola família agrícola com vários projetos interessantes mas se pegarmos o turismo que agora está sendo trabalhado ele foi trabalhado em 2008 foi trabalhado em 2008 depois as administrações seguintes até agora o turismo ele foi totalmente esquecido isso quer dizer que nós perdemos muito tempo que bom que agora se criou uma associação para que esta vá continuar tensionando as próximas administrações para ter continuidade porque lá em 98 tinha inclusive convênio com a UNISC que elaborou todo um levantamento todo um projeto foi dinheiro público lá nós precisamos discutir e debater um projeto acho que nesse restante é muito em cima mas na próxima legislatura independente dos vereadores que sentar aqui independente do prefeito do vice-prefeito da administração que esteja administrando o Vale do Sol nós precisamos debater e discutir um projeto para o município do Vale do Sol para sabermos onde queremos ir porque ao longo dos anos salvo alguns projetos bons de todas as administrações o Vale do Sol parece aquela história que eu acho que a maioria de vocês assistiu Alice no País das Maravilhas quando Alice perguntou se eu não me engano qual era o bicho do filme perguntou para o gato se eu não me engano que ela queria saber para onde é que ia aquela estrada e ela disse eu não sei bom diz ele então para quem não sabe onde é que quer ir qualquer lugar serve isso fica para uma reflexão que nós precisamos fazer todas as lideranças não só políticas vivas do município do Vale do Sol mas também comunitárias do Vale do Sol sentarmos e pensarmos um projeto estratégico de desenvolvimento que passe pelas administrações nessa administração provavelmente algumas coisas foram feitas que dependendo de quem vai assumir depois não vai dar continuidade e isso aconteceu ao longo da história do município do Vale do Sol eu peguei o exemplo desse do turismo porque foram administrações de todas as cores partidárias que sucederam esse projeto inicial do turismo mas se ele tivesse tido continuidade nós estávamos bem à frente do que estamos hoje por isso que é importante nós institucionalizar um projeto de desenvolvimento para o município do Vale do Sol não cabe nós no município do Vale do Sol ficar discutindo cores partidárias quem é mais bonito quem é mais feio nós precisamos discutir um projeto de desenvolvimento para o município do Vale do Sol e envolver a sociedade de modo geral a comunidade de modo geral empreendedores investidores cidadãos comuns e também as lideranças políticas seja do legislativo seja do executivo mas neste ano eleitoral dificilmente isso vai acontecer mas precisamos provocar que isso nos próximos anos aconteça só assim nós conseguiremos inverter a roda do município do Vale do Sol que está decrescendo e isso não é crítica não é nada é apenas fatos do que realmente está acontecendo são fatos comprovados através de censo e através de outras instituições no mais muito obrigado está inscrita a vereadora Silvia Jureta Goldson por até 10 minutos senhor presidente Vanderlei colegas vereadores vereadora Patrícia comunidade aqui presente em nome do Leandro Cristiano Rarro eu saúdo a todos inclusive o prefeito como também os internautas que estão nos acompanhando eu quero aqui reforçar as palavras do Mauro do vereador Mauro quando ele fala sobre o Leandro o Leandro me ligava no sábado à noite né Leandro me dizendo que está preocupado porque a situação dele já vem já de bastante tempo fazem sete anos né tu me colocou sete anos que ele está correndo atrás disso aí isso foi uma promessa promessa de que seria feita essa ponte para ele lá lá ele tem é uma família tem família tem criança tem uma pessoa de idade inclusive assim ó é uma situação muito difícil quando um agricultor ele não pode ter aquela liberdade do ir e vir principalmente quando tem pessoas doentes na família então aproveita que o prefeito está presente convida ele senta na salinha lá e conversa e vê se tu lá vai com uma esperança para casa o inverno está por vir então a gente sabe que às vezes fica assim uma chovada de uma semana ou mais tempo né e com certeza o que hoje parece um problema para ti vai se triplicar muito mais se continuar essa situação sem uma solução também aproveitando a fala do nosso presidente Vanderlei como também do vereador Mauro eu neste momento eu quero porque existe duas bandeiras que eu sempre defendi saúde e agricultura saúde porque nenhum agricultor consegue trabalhar doente e na segunda feira passada aqui através desse espaço eu falava falava sobre o autismo quando eu cheguei em casa quando eu fui ver meu telefone tinha uma mensagem de uma pessoa uma mulher pedia vereadora por favor fale sobre um problema muito sério que é a fibromologia eu fui buscar informações sobre isso o que é a fibromologia não articulada e não inflamatória comum mas mal compreendida e caracterizada por dor generalizada às vezes intensas sensibilidade generalizada dos músculos área arredor de tendões e tecidos moles adjacentes rigidez transtorno do sono e diversos outros sintomas somáticos a doença causa dores e desconfortos superiores a de três meses e que podem sumir e voltar novamente de acordo com alguns gatilhos como estresse o desenvolvimento de doenças ou acontecimentos de eventos traumáticos a fibromologia é comum sete vezes mais em mulheres geralmente jovens ou de meia idade às vezes ela não é percebida em homens crianças ou adolescentes frequentemente ocorre em pacientes com doenças reumáticas complicando assim o diagnóstico correto e consequentemente o tratamento o portador dessa doença poderá sentir fadiga fraqueza confusão mental sensação de formigamento ou dormência nas mãos também pode estar presente os sintomas poderão aumentar por estresse ambiental ou emocional transtorno do sono trauma exposição à umidade ou ao frio ou por um médico familiar ou amigo que transmita para o paciente a mensagem incorreta de que ah isso é coisa da tua cabeça como evitar a fibromialgia cuidar da mente e do corpo além de auxiliar no controle da doença é importante para evitar e reduzir uma série de problemas de saúde muitas vezes esses cuidados também envolvem uma mudança de hábitos na rotina para priorizar atitudes que promovam o bem estar e aí entra os jogos de futebol né Mauro e presidente e ajudam a manter a saúde em dia tem como evitar a fibromialgia aí vem a resposta dormir sempre no mesmo horário tentar pelo menos no mesmo horário e pelo menos oito horas por noite evitar alimentos calóricos energéticos antes de dormir e se livrar de distrações como TVs e celulares algumas recomendações a serem seguidas a fibromialgia pode aparecer em situações graves como psicológico gravemente afetado por algo de ruim que tenha acontecido ocorrido ou mesmo uma infecção grave onde começa com uma dor localizada e crônica envolvendo todo o corpo segundo a informação não existe nenhum exame de sangue capaz de detectar a doença reumatológica segundo informação obtida e aí então a gente fica assim ó naquela naquela que se pergunta a nossa vida ela é cheia de surpresa agora mesmo nesse final de semana a gente teve mais uma tragédia no Vale do Sol onde pessoas que foram para se divertir aproveitar a vida acabou perdendo a vida na saída dessa festa então quando fala em trauma esse pode ser um trauma quando acontece algo de muito triste na família e alguém acaba sentindo aquilo tão forte que pode desencadear uma doença dessa a pessoa que me mandou a mensagem me disse que o sofrimento dela é muito grande e quem olha para ela não vê mas ela sente então por isso que tem um ditado que diz assim ó quem te olha não pode sentir o que aquela pessoa está sentindo mas existe possibilidade da gente tentar outros caminhos que possa ter essa essa proteção vamos dizer esse cuidado com nossa vida a gente tem que o fazer e o esporte quando o presidente falou e falou muito bem no mesmo momento que ele fala assim num tom de assim de brincadeira ele também fala sério e ele tinha razão quando dizia no domingo com certeza não só para a fala do presidente que era jogador na época como o vereador Mauro mas também para toda aquela equipe que hoje que já estão organizando preparando uma grande festa para receber pessoas até de longe que eram antigos jogadores daquela daquele time e que estarão presentes quero dizer presidente que só por força maior para mim não poder estar presente lá que eu quero muito participar deste evento então com certeza vai ser uma alegria vai ser uma uma coisa muito boa para todos aqueles que vão receber os que já estavam aqui como daqui a pouco os que vão recomeçar então o que importa em tudo isso que isso é celebrar a vida é cuidar da saúde e o esporte com certeza é saúde em todo sentido é saúde não só para o corpo como também para a mente aí eu elogio a vereadora patrícia que participa de muita coisa né patrícia é jogos de futebol é é de moto também né enfim e que bom que tem a idade que possa a gente não consegue mais mas a gente fica na torcida para que mais pessoas se envolvam porque isso é nos cuidar no mais senhor presidente eu agradeço o espaço e retorno no próximo espaço está inscrito por até 10 minutos o vereador darciso rodinei uece eu reitero minhas saudações feitas anteriormente eu quero falar de um assunto hoje que essa semana com certeza foi o assunto mais falado que foi a comercialização do tabaco ou seja a venda do fumo muito se criou uma expectativa muito grande em relação a esse tema ainda mais agora na finaleira do da comercialização da venda então mais uma vez muitos agricultores ficaram na na expectativa de conseguir realmente conseguir 400 até mais mas em determinado momento achavam que não ia conseguir mais e comercializar vender o seu fumo e essa semana então estourou o brick como se diz estourou o negócio infelizmente mais uma vez muitas pessoas ficaram prejudicadas ou seja como eu sempre digo e muitos não é que perderam dinheiro mas deixaram de ganhar e poderiam ter sido 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 tratado de uma maneira bem diferente porque que as flumageiras agora no final abriram a mão e pagaram estão pagando ouvi falar hoje em 430 cada dia subindo 440 até 450 e sabendo muitas pessoas já venderam a 380 então e até por questão de qualidade no começo os instrutores chegaram orientadores chegaram e diziam sorte o fumo que depois vai ter vai ser valorizado e mais uma vez chegaram dizendo olha pode ser que vai piorar então o pessoal vendeu a maioria do pessoal vendeu seus fumo por por 370 380 até 390 e agora simplesmente arremataram com esse valor então injusto mais uma vez mostra que que as fumageiras elas quando querem fazer um negócio deles desse jeito eles fazem o produto não tem muito não tem muita escolha se é qualidade não é na verdade o peso é tudo o mesmo o valor é tudo o mesmo que sirva de exemplo para que as pessoas ano que vem tomarem que a gente consiga fazer uma grande uma grande safra e que possa o pessoal ter essa união e conseguir segurar esse fumo para que seja valorizado no momento certo para todos não só para alguns e falando sobre isso também essa semana eu tive muito muita procura do pessoal comentando sobre questões principalmente sobre isso a venda do fumo mas também sobre a cobrança de multas que está acontecendo de novo agora então tem tem empresas que na qual chegam na casa do produtor querem oferecer um valor o pessoal diz não não vou vender e aí chegavam outras empresas e cobravam pagavam até 20 30 50 reais a mais do que a própria empresa tinha oferecido e nesse momento acontece o que as empresas quando o agricultor vai lá e paga a dinheiro a sua despesa que é um compromisso que é assumido elas vêm lá simplesmente e cobram uma multa então acho não é justo isso que isso acontece não são todas as empresas mas se o agricultor está lá e quer negociar com um valor estimado e não consegue vem uma outra empresa lá e faz uma oferta imagina tu vai deixar de vender podendo ganhar muito mais e aí tu honrando o teu compromisso com o pagamento da sua despesa da sua dívida e aí vem depois e cobram uma multa então fica esse eu estou aqui repassando um desabafo que muitas pessoas chegaram para mim claro que a gente não tem muito o que fazer sobre essa questão mas é triste é uma realidade que todo ano acontece os próprios orientadores chegam e dizem isso e depois o fato não acontece e o que está acontecendo também que é uma coisa preocupante muitas pessoas recebendo então de fumageiras recebendo valores de 400 420 e aí quando vão lá recebe para receber o pagamento o dinheiro não está depositado aconteceu muito e aí quando entram em contato com a empresa eles alegam não nós vamos pagar e tal dia chega lá passa 14 20 até 30 dias e até eu já ouvi falar que vão ter fumageiro pagando em 60 dias então é é uma velha história que a gente já sabe que isso já aconteceu em outras épocas tem gente hoje ainda que tem dinheiro para receber então cuidem-se quem tem ainda fumo para vender cuidem com isso aí porque é é todo um suor daqui a pouco não recebe o suor que as pessoas e não é fácil para quem produz tabaco colegas aqui sabem como é que é então que cuidem isso quem tem ainda né para não cair num golpe que não deixa de ser um golpe isso aí tá então fica esse 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 alerta aí e final de semana então a gente teve mais uma vez muitos eventos a gente pôde participar evento da Bosch no município mais uma vez um grande uma grande organização do campeonato da Bosch campeonato da Balset também estive presente e também mais uma vez ontem a gente teve presente na Kermesse da Comunidade Católica da Linha Baixa mais uma vez um grande evento uma grande organização parabéns a essa diretoria dessa localidade que fez o dia colaborou e fez mais uma vez um grande evento e para finalizar então também durante a semana a gente teve de novo grandes demandas de serviço a gente está repassando as secretarias responsáveis pelos pedidos que a gente faz a gente está repassando e como eu sempre digo na medida do possível como a gente recebe a informação será dado andamento a esses pedidos para finalizar agradeço o espaço e desejo a todos uma excelente semana de trabalho está inscrito o vereador Astor Luiz Jäger por até 10 minutos saudar o presidente o presidente Vanderlei colegas vereadores e vereadoras em nome do prefeito saudar a comunidade presente aqui assessoria da casa que nos assiste através das redes sociais primeiramente eu quero aqui fazer um lembrete o Márcio já falou semana passada que é de grande importância também recolher as embalagens agrotóxicas então as localidades aí o ponto de coleta e também o horário que vai ser feita essa coleta linha boa esperança na comunidade católica dia 23 então amanhã às 8 horas Fontor Gonçalves Salão Rain no dia 23 também às 10 horas Alto Castelhano Casa Comercial Nelson Michel também no dia 23 às 13 e 30 Alto Trombudo comunidade católica dia 23 também amanhã então às 15 e 30 linha Fischer no colégio Almirante Tamandaré dia 23 também às 8 horas da manhã Pinhal Trombudo Casa Comercial Lucas Kohl amanhã também às 13 e 30 Vale do Sol Centro na Intab então na Agropecuária também amanhã às 10 horas Rio Pardense Salão Gab também amanhã então às 15 horas linha Bernardino Salão Rank e Degue no dia 24 então na quarta-feira às 8 horas Alto Formosa comunidade católica dia 24 às 10 horas linha Formosa Pavilão Comunidade Evangelica As 15 horas linha Formosa também no Secador de Grãos às 16 horas no dia 24 quarta-feira Candelária linha Facão Pavilhão Comunitário dia 24 também às 8 horas Faxinal de Dentro Pavilhão Comunitário da Altro Filho às 10 horas Campos do Vale Comunidade Três Reis dia 24 também quarta-feira às 13 e 30 e Faxinal de Dentro também no Ginásio Cipriano então às 15 e 30 então aí fica aí um lembrete para os nossos agricultores que fazer a sua parte também na entrega dessas embalagens de agrotóxicos também os sachistas que tem como evidência e confidou essas partes que podem ser entregues também 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 se fala muito sobre nosso calçamento e aí vamos realizar sim uma licitação para terceirizar essa mão de obra para recuperar os pontos mais críticos nesse primeiro momento serão então 400 metros quadrados foi adquirido também uma máquina para pintar as faixas aguardando somente a entrega para deixar já que a gente está sempre falando sobre essas nossas reuniões ainda que o que está sendo feito gerando uma economia incalculável se estivéssemos que contratar uma empresa para fazer isso essa pintura no caso tendo como prioridade a sinalização dos dois acessos na pintura central também a contratação será somente a mão de obra também aquisição de bloquetes meio fio pó de brita retirada de material e recuperação de base será por conta da prefeitura então isso aí já está sendo projetado essa recuperação porque a gente sabe que é inviável termos esses recursos para votar fazer asfalto imagina seriam necessários 12 milhões para fazer isso portanto os recursos próprios então é inviável então como muitas vezes a gente sabe que muito nesses 30 anos como dizem também nada foi feito através de empresas para trazer para o nosso município eu digo sim pelo menos uma área já foi adquirida nessa administração foi adquirida uma área e está sendo feito sim de tudo para conseguir trazer empresas e depois de quase um ano trabalhando aí nessa agora já se consegue uma empresa privada para realizar o serviço de licenciamento porque também foram fomos denunciados foi feito denúncias quando a prefeitura está lá trabalhando lá denunciaram e aí tem que se fazer uma licitação e tudo é uma burocracia muito grande sabe-se que hoje a área temos para colocar empresa mas hoje realmente as empresas muito se sabe em municípios pequenos eles procuram os municípios onde possam se instalar com mais qualidade daqui a pouco com mais onde já tem mais empresas instaladas nossos pequenos municípios sempre fica complicado a gente sabe disso aí mas pelo menos uma área a gente adquiriu e se fala também muito de projeto né de ter um projeto para frente realmente precisamos sentar para ter esse projeto porque eu vejo assim nós estamos com o município de 30 anos mais de 30 anos é a oitava administração que está aí e vejo que nós temos que sim que se sentar porque se desses 30 anos não foi sentado então temos que sentar agora sim para fazer um projeto de repente né temos que sentar sim temos que pensar né Mauro você também está há 30 anos com o técnico agríaco na prefeitura você deve ter pensado nesses 30 anos né que temos que fazer sim um projeto para nós trabalharmos e com certeza que ainda que não quer um município progredindo e eu quero muito eu acho que cada um de nós aqui quer nós queremos muito que o município progrede a gente trabalha assim como na nossa propriedade eu sei que a minha propriedade eu não consigo fazer tudo a gente pensa faz isso faz aquilo mas nunca se consegue é uma burocracia nós que temos nosso dinheiro podemos investir e ainda é uma burocracia precisa de alguém que faça e assim por diante imagina né o município precisa pegar a licitação é uma burocracia né daí tem essas denúncias que atrapalham e realmente a gente eu pelo menos acho assim a gente está trabalhando pena que né temos que todo mundo trabalhar junto realmente não pode eu acredito muito nisso não se pode ter cicla partidária nós temos que sim pensar num município de Vale do Sol melhor nós temos que sim nosso centro aqui eu já vejo muito também às vezes penso assim mas os recursos muitas vezes a gente sabe quando a gente vê que não tem recursos a nossa empresa Intab que nos trazia os 70% naquela época me lembro algumas vezes já era assim falado pra mim 70% do ICMS vem do recurso da Intab a empresa estava lá né e hoje a gente tem que atrasar emendas e coisa e tal né pra manter esse município como está anos atrás era era feito turno único né a gente sabe disso que acontecia a gente sabe que tudo acontecia só que hoje o trabalho acontece não vamos dizer nada está tão ruim que né que não está se trabalhando a gente eu acredito que o município está trabalhando veja qualquer outro outro prefeito aí vamos colocar qualquer outro prefeito aí se não fosse assim ativo o prefeito que tem iniciativa está difícil está difícil a gente tem que buscar recursos lá fora pra trazer pro nosso município então hoje eu quero deixar aqui minha indicação nesse sentido que realmente a gente está trabalhando isso ninguém pode dizer que não passo para as explicações pessoais no máximo 5 inscritos e cada vereador pode usar no máximo 5 minutos sem a parte está inscrito o vereador desculpa a vereadora Patrícia Fernanda de Carvalho reitera saudações feitas anteriormente bem rapidinho só gostaria de relatar a questão da creche até já foi falado em outra oportunidade mas acho que bem explicadinha a questão da nossa realidade creche em nosso município até para as pessoas que estão assistindo aqui as pessoas que nos assistem nas redes sociais está a par de que às vezes é referente a creche e exigências legais nosso município nessa questão da frequência em idade creche ela não é obrigatória mas responsabilidade no município atender demanda manifesta infelizmente a grande maioria dos municípios não consegue atender todos que precisam da creche como eu havia falando com as colegas vereadoras a gente tem um grupo então elas repassaram isso e municípios vizinhos nossos aqui estão uma fila da espera de mais de 100 crianças para creche é a realidade como a gente conversa muito a gente vai trocando ideias e vai falando a realidade de cada município e então eu digo que hoje nossa demanda manifesta o que a demanda manifesta é a lista da espera para a vaga está zerada então realmente a gente está muito bem eu digo tem a creche no município está se estendendo um projeto de creche nos interiores que vai ser a próxima fechada de dentro mas a ideia e o projeto não para para se estender a creches para todo o nosso interior pensando também em não centralizar tudo aqui também até para para ter muitas pessoas não tem condições de trazer as crianças aqui então claro que quanto mais escolas para atendimento de idade de creche melhor e para atender idade de creche de zero a três anos existe uma série de exigências neste espaço escolar que precisamos ser observadas existe uma lista de verificação que são documentos e alvaraz necessários para conseguir autorização de funcionamento de uma creche ou seja 2018 um projeto de creche colocar em prática então essa questão de achar que tudo de hoje para amanhã não é bem assim tem que ter pessoas fantasmas eu digo pessoas atrás que a gente não enxerga fazendo todo um trabalho seguindo toda uma burocracia para a gente conquistar finalizar então essa conquista que é mais uma creche começando também e correr atrás dos deputados que foi o que eu fiz e a administração municipal que muito bem faz isso administrar o dinheiro para daí conseguir pegar aquele valor que realmente veio para usá-la na creche para ver a prioridade ter um planejamento onde é que vão colocar o dinheiro que a gente vai atrás dos deputados e busca então é um envolvimento geral eu digo não é envolvimento só de administração vereador Mauro eu acho que o envolvimento do vereador começa por aqui a gente também ter um planejamento nosso próprio para ver as prioridades do nosso município e andar lá da administração então eu acho que é um eu acho que é um conjunto então independente se é administração da situação mas a gente também tem que enxergar as prioridades e ver o que realmente convém aos nossos munícipes eu como mãe sei muito bem quando eu fiz campanha o que que eram essas mães desesperadas que não sabiam onde colocar seus filhos para trabalhar que não pode mais levar junto então o que que eu imaginei não vou correr atrás vou buscar uma verba com os deputados parceiros do nosso município para juntamente com a administração municipal colocar em prática uma creche hoje em faxinal amanhã em outra localidade então é isso que eu vejo planejamento e administração mas a gente vereador também precisa ter um planejamento via as prioridades que mais nos perseguem durante a nossa caminhada então eu até gostaria de finalizar rapidinho dizendo que muitos usos nas redes sociais voltaram a crescer nosso município eu já digo ao contrário continuar o crescimento então com certeza a nossa administração precisa tem um trabalho muito focado e dedicado para continuar a crescer então não é voltar a crescer e sim continuar o crescimento agradeço o espaço senhor presidente está inscrito o vereador Mauro Miller por até 5 minutos reitero as anulações anteriores e vereadora Patrícia com certeza nós temos plena consciência de que as coisas não acontecem de uma hora para outra e que nem todas as outras administrações que o Vale do Sol já teve o que aconteceu não aconteceu de uma hora para outra então isso a gente tem plena consciência disso mas percebemos que a sua fala final quando fala para o Vale do Sol continuar crescendo os dados todos socioeconômicos e dados do Censo não demonstram isso demonstram que o Vale do Sol está num descendente e que nós precisamos sim fazer algo para reverter essa ordem e o Vale do Sol voltar a crescer isso não quer dizer que não foram desenvolvidas ações boas e importantes durante essa administração como disse antes todas as administrações o fizeram todas elas o fizeram mas não dá para se enganar e as pessoas que também vão avaliar se o trabalho é bem ou mal feito eu lembro muito bem sobre a recém o vereador Astor falando sobre a questão do nosso acesso a 287 que agora parece que vai ser contratada uma empresa para recuperar isso lá em 2014 atual secretária da agricultura Inilda quando era suplente de vereadora assumia quando assumiu aqui ela disse que estava totalmente intransitável lá por causa das falhas que tinham no calçamento de acesso muitas delas continuam até hoje algumas foram recuperadas um pouquinho e estão no mesmo estado que daquela época isso passou-se oito anos depois disso que bom que agora está sendo contratado é evidente já vi isso no portal transparência do município que o município está contratando algumas ações nesse sentido para recuperar esse nosso calçamento que precisa ser recuperado que foi uma das obras mais importantes e é uma obra teste que o governo do estado fez se eu não me engano aproximadamente 40 anos atrás e que precisa se recuperar a base dele em muitos lugares e aqui eu digo alguns lugares que todos nós sabemos que com muita frequência acontece aqui no centro do Vale do Sol aqui no centro do Vale do Sol do outro lado da prefeitura onde é que sistematicamente pelo menos uma vez por ano é tirado aquele bloquete lá é colocado um pouco de areia lá e colocado o bloquete de volta passa um ou dois meses isso está na mesma situação precisa ser de uma vez por todas ser feito isso para que resolva lembro muito bem está aqui o vereador Alexandre esta parte que dá problemas com frequência faz parte da mesma parte que tinha na frente do hospital que agora felizmente foi resolvido com asfalto mas tinha aqui no Tuta no posto de lavagem no Jameson durante estava pronta a base para na época se colocar aí no final do ano eleitoral quer se fazer tudo rápido se fez na frente do hospital mas não deu para fazer ali ainda bem que na sequência o vereador Alexandre era na época secretário de obras se viu que a compactação estava mal feita e que precisava ser totalmente refeita o secretário da época quando eu e o meu colega Miguel na época fizemos o levantamento do plano altimétrico nós falávamos para ele olha o rolo compactador do município não vai fazer compactação adequada vai dar problema ali na frente do hospital e realmente deu então isso às vezes é muito bom se fazer obras no último ano de repente eleitoralmente ajuda mas que sejam feitas com qualidade espero que sejam feitas com qualidade e independente de quem está administrando eu não acredito que ninguém seja da atual administração seja das outras administrações não tenham vontade de fazer o melhor para o município todos quando ocupam o cargo de prefeito de vereador de secretário vice-prefeito querem fazer algo de positivo para o Vale do Sol mas o que nós percebemos ao longo da história do Vale do Sol que algumas coisas não tem continuidade e não não tem se conseguido sentar e debater isso que nós falavam antes que bom peço comunicação liderança para seguir o raciocínio comunicação liderança por 10 minutos que bom que o vereador Astor também concordou comigo e concorda comigo que precisa ser feito esse debate de uma vez por todas sem cores partidárias sem emoções de torcedor mas sim de pessoas que queiram contribuir com ideias com projetos com propostas para o município do Vale do Sol estou sim como servidor há mais de 30 anos e dentro desses 30 anos inclusive nessa administração já encaminhei várias proposições encaminhamentos para secretário encaminhamentos para o chefe do executivo aliás foi num diálogo com o prefeito Michael que foi instituído a partir de um diálogo que nós tivemos o instituído o árvore símbolo do município IP branco e IP amarelo precisa haver isso mas precisamos sentar para discutir um projeto mais amplo de desenvolvimento do município de Vale do Sol e que bom que o vereador Astor nesse tanto concorda comigo e que nós vamos precisar fazer isso não espero e não acho que se consiga fazer isso nesse ano eleitoral mas que aqueles postulantes ao cargo de prefeito de vice-prefeito de vereadores fermentem essa discussão independente da cor partidária com a nossa comunidade com os empresários com os agricultores com os munícipes de modo geral que nem eu disse antes nós precisamos ter um projeto independente das cores partidárias que administram o município onde nós sabemos onde o município o que nós queremos alcançar que caminho nós queremos trilhar a escola família agrícola foi uma um dos projetos importantes que foi implementado numa administração e está continuando plantão médico foi um projeto importante implantado por uma das administrações plantão médico 24 horas e que está continuando o turismo que está sendo trabalhado nessa que precisa ser continuado assim outros projetos projetos de desenvolvimento para o município de Val do Sol só assim nós conseguimos reverter a roda do desenvolvimento do município de Val do Sol não interessa quem faz quem está à frente do poder executivo ou legislativo dos vereadores que estão aqui esse debate ele é necessário porque se não nós vamos continuar remando vendo que os municípios da nossa região vem atraindo empresas e não falar em atrair empresa vereador Astor a contratação da empresa custa 8 mil e pouco ela foi só feita uma tomada de preço não foi feita licitação se houve uma denúncia lá atrás ou não houve houve uma consulta de preço a várias empresas faz mais de um ano a área foi comprada em 2021 mas faz mais de um ano e agora que uma empresa foi contratada mas enfim não importa quem esteja à frente do executivo ou os parlamentares as cores partidárias que estejam aqui mas nós precisamos conseguir discutir com as folhas com as forças vivas da sociedade principalmente aquelas pessoas que tenham vontade de empreender no município de Val do Sol e aliás já teve empresas no município de Val do Sol de munícipes daqui e que foram por um motivo ou outro combatido hoje essas empresas foram fechadas e não existem mais por causa de um problema aqui um problema ali outros que vêm de fora sabendo que o Vale do Sol tem esse histórico será que eles vêm para o Vale do Sol para investir quando percebem que às vezes por questões políticas por questões menores há um freamento do seu investimento um freamento de sua empresa e dizer que a nossa 287 não é um corredor de facilidade de logística é não conhecer o Rio Grande do Sul a 287 quem vai para a região de fronteira quem vai para a região do Porto para quem vai para Porto Alegre para quem vai para a Grande Santa Maria que é o coração do Estado ainda mais a 153 aqui nós estamos num dos lugares mais privilegiados mas daí precisa-se discutir prioridades envolvendo a comunidade talvez alguma prioridade de hoje não possa ser feita mas se discutir aberto com a comunidade bom a prioridade mais importante para o município para gerar desenvolvimento é essa vamos investir nela num diálogo num debate com a sociedade com a comunidade movendo o legislativo movendo o executivo tenho feito cobranças aqui tenho dito várias vezes embora eu faço cobranças que às vezes são consideradas como crítica elas são para contribuir com o município contribuir com quem está administrando para que se busque solução para que se resolva o problema daquele agricultor daquela agricultora lá do interior para que se busque a melhoria daquela daquele ponto daquela ação que precisa ser feita que nem essa que eu falei hoje do esgoto correndo a céu aberto no loteamento morar Brasil isso contribui para a administração o administrador vendo que tem necessidades vai lá e busca resolver solucionar o problema e várias vezes eu disse por mais que eu tenha me posicionado às vezes em algumas ações da atual administração como questionando algumas ações que no meu modo de ver se o município do Vale do Sol perdeu durante o último período uma escavadeira hidráulica os últimos caminhões foram adquiridos em 2012 e 2013 faltou planejamento para manter esses equipamentos extremamente importantes para atender nossos agricultores e agricultoras adequadamente quantos estão deixando de ser atendidos por causa disso porque faltou se planejar que algum recurso que se trouxe ao longo dos quatro anos da atual administração eu estou aqui nesta casa cinco, seis meses mas todos os demais vereadores estão aqui quase três anos e um pouquinho mesmo assim eu já estou indo atrás de recursos já teve movimentação nesse sentido e todos sabem que o período de emendas é um período mais lá atrás mas enfim vou continuar defendendo os interesses da comunidade de volta do sol e nesse sentido hoje tem nessa casa aqui um pedido de providências no sentido da questão da função gratificada que falei há duas, três sessões atrás encaminhei para o tribunal de contas que considerou irregular o pagamento dessa gratificação de função mas só que nesse período que ela foi paga irregularmente precisa voltar aos cofres públicos então estou fazendo esse pedido para que esse trâmite aconteça e esse recurso volte aos cofres públicos na verdade é um valor não grande mas que pode fazer alguma diferença de repente até para recuperar uma máquina que parece que a roçadeira estragou de novo que é em torno de 10 mil reais 10 mil e 100 que foi gasto num período que não tinha o PAA o programa de aquisição de alimentos os outros meses que foi pago por um servidor que não operava o programa se o servidor que continuou operando o programa quiser judicialmente cobrar isso ele vai de repente conseguir talvez não mas se ele conseguir esse também precisaria ser devolvido porque foi pago de forma irregular e tem que ser pago duas vezes no mais eu acredito que as forças políticas de Vale do Sol independente de aqui nós estamos representados PP, PT, PMDB PL agora tem mais o o PDT que não está aqui nessa casa as forças políticas mais as forças vivas da comunidade nós podemos e devemos se queremos o desenvolvimento do município de Vale do Sol conseguir discutir um projeto de desenvolvimento do Vale do Sol para sabermos onde é que queremos ir aí sim podemos perguntar para onde vai essa estrada se a gente sabe onde é que quer ir daí alguém vai dizer olha essa estrada leva para tal lugar no mais agradeço a todos agradeço a comunidade aos colegas vereadores e um abraço a todos uma boa semana está inscrita a vereadora Cilda Chorieta Gortz por até cinco minutos retorno a esse espaço e quero contribuir com as palavras do vereador Mauro que me antecedeu e dizer que o tempo passa rápido por incrível que pareça daqui um pouco nós estamos fechando quatro anos aqui um mandato de quatro anos é um mandato que foi nos dado pelo voto voto consciente no caso falo da minha pessoa quase 400 votos oito anos fora da política e o qual eu prezo e respeito muito cada voto recebido e dizer que não é nós vereadores aqui que temos que elogiar o que está sendo feito é a nossa comunidade lá fora que tem que olhar e ver estar satisfeito ou não exemplo é o Leandro que agricultor jovem ainda mas que daqui um pouco está ilhado sem conseguir passar para sua propriedade dizer que além do aspecto bonito vamos dizer que acontece com as condições que está a nossa centro do Vale do Sol o que mais me preocupa é a questão segurança quando eu falo isso eu digo aos senhores que ainda não prestaram atenção que ali naquela no trevinho tem ali uns cocurutos levantados assim do paralítico que levantou que se alguém se é um motoqueiro que vem de fora e não conhece o local pode sim sofrer um acidente grave como também já tivemos nesse nosso acesso acidentes com vítimas fatais e nós não estamos aqui para isso nós estamos aqui é para trabalhar para que isso não volte a acontecer eu também quero falar um pouquinho agora da da questão das populares onde eu até hoje eu não entendi o porquê e os vereadores que aqui estão menos o vereador Mauro que na época estava o meu querido colega o Leco como eu sempre chamava quando nós tivemos uma reunião com a administração e aí no caso foi o Bilis do secretário que nos dizia isso já vai fazer dois anos acho que já está fechando dois anos que as casas populares e os proprietários ganhariam receberiam as suas escrituras das suas casas o que aconteceu eu não sei só que ninguém tem escritura nenhuma lá como dizia o Mauro isso é negativo para esses proprietários que pagaram centavo por centavo muitas vezes com dificuldade mãos que não deixaram de pagar e que é seu é sua propriedade falar ainda dos esgotos quando nós falamos a gente ouve e assiste a questão da saúde e muitas muito falo sobre a questão do mosquito da dengue enfim tanta coisa aonde tem esgoto só tem coisa negativa é o odor o mau cheiro a criação de inseto e as pessoas tem que aguentar isso pagando seus impostos até quando até quando quando o Mauro diz que foi pago os valores de 10 mil reais indevidamente eu quero dizer que a prefeitura não deixa de ser uma empresa mas uma empresa que é gerida através dos impostos da nossa população cada 10 centavos 15 centavos 50 centavos tem que sim ter responsabilidade no momento de fazer com que ele administrar ele senhor presidente por favor peço comunicação liderança pois não comunicação liderança vereadora nós estamos nesse mundo de passagem nenhum de nós aqui sabe o dia que nós vamos embora nós só sabemos o dia que nós chegamos no meu tempo não pesava o bebê não media o bebê nem ganhava o bebê no hospital era em casa com as parteiras mas hoje tudo as crianças são medidas as crianças são pesadas as crianças já fazem o teste do pezinho enfim as crianças saem praticamente registradas e sabe o dia que nasceu só o dia que nós vamos embora não portanto a nossa obrigação e a nossa necessidade porque eu entendo que nada acontece por acaso em nossa vida eu não vim eu nasci e me criei ali na arrebentona no outro lado do rio atravessa quanti penso eu estou na minha terra natal onde que um dia eu pensaria que com 13 anos meu pai iria um pequeno agricultor iria embora para santa cruz com 6 filhos 6 nós éramos 6 eu era a segunda eu tinha 13 anos imaginem o tamanho da família fomos embora por falta de condições naquela época não tinha sindicato não tinha INSS não tinha nada e a minha mãe era muito doente por felicidade nossa não digo total porque o meu pai é falecido agora já faz 6 anos nós temos a nossa mãe até hoje com 88 que faz agora em setembro quem diria que eu lá em santa cruz quando comecei a minha adolescência com 16 anos fui trabalhar no filha e que muito pouco tempo depois eu seria atropelada por um veículo por um carro arrastado 15 metros e ter parado no hospital em porto alegre ficar dois meses e pouco em um único hospital e no dia que eu tive alta aquela reunião dos médicos e um médico doutor Abraão Tessler me dizia assim tu só vai pra casa hoje porque tu deve ter uma missão muito importante pra tu cumprir só isso justifica porque de 100 pessoas o que aconteceu contigo porque eu tive a minha artéria rompida dentro do hospital aonde as me socorreram na hora em 11 dias eu fiz 3 cirurgias por que que eu estou falando da minha vida pessoal não eu estou só dando um exemplo que quando ele me dizia que eu teria uma missão importante aqui na terra e eu estou entendendo que a missão é essa era de sair do hospital era de ter ser mãe trazer 4 vidas a esse mundo era depois de quase 40 anos vim morar aqui no Vale do Sol meu marido botar uma oficina aqui e eu me envolver com a comunidade que hoje pra mim não tem diferença Deus ser natural do Arrebentona ao ser aqui do Vale do Sol pra mim é praticamente a mesma coisa eu aprendi a gostar do Vale do Sol eu aprendi a gostar do povo do Vale do Solense eu aprendi a respeitar o nosso povo e por incrível que pareça quando aqui comecei a conhecer as pessoas eu acabei conquistando uma amizade que essa amizade é do pequeno até o mais idoso o que me deixa muito feliz e muito realizada então a certeza de que a gente não é eu não estou sendo avaliada pela pelo que eu tenho pelo que eu possuo eu estou sendo avaliada como pessoa e as ações que eu realizo dia após dia e a credibilidade que eu conquistei dentro do nosso município porque geralmente quem aqui me procurava e continua me procurando hoje ainda é a questão problema saúde e a gente luta a gente batalha e a gente vai melhorar a vida dessas pessoas que são nossos agricultores que fazem com que Vale do Sol exista então eu dizendo isso eu quero dizer que muitas vezes pode ser até parecer um pouco antipático perante ao prefeito aos secretários quando a gente levanta uma questão que como o vereador Mauro já falou outras vezes mas é a nossa obrigação não é uma crítica destrutiva às vezes tem que ser uma crítica construtiva faz mais de dois anos que eu venho pedindo para melhorar o auxílio funeral no Vale do Sol que ganha 376 pila qual é o funeral qual é o caixão que é menos de 4 mil por mais simples que seja não existe e aí eu digo a morte ela pega todo mundo de surpresa vamos parar e pensar eu convido uma família muito pobre eu não tenho vergonha disso eu vim sim de uma família muito pobre eu sei o que é sentir frio eu sei o que é a gente chegar em casa e a mãe ter para nos colocar na mesa arroz com couve não tinha outra coisa para nos dar foi por isso que meu pai teve aquela ideia de dizer nós não podemos mais ficar aqui nós temos que ir embora e a gente foi para Santa Cruz hoje os meus seis irmãos somos cinco irmãos somos seis estão todos nas condições de hoje todos bem encaminhados sucedidos na vida não deu nenhum marginal não deu nenhum que tenha algum vício nada por quê? porque nós tivemos oportunidade a gente por mais pobrezinha que a gente foi morar em Santa Cruz a gente foi trabalhar eu fui trabalhar em casa de família eu fui muito tempo trabalhar em casa de família porque naquela época não se trabalhava depois que uma ex-patroa minha conseguiu vir no filler porque não não pegava menores e eu digo assim o trabalho não interessa se vem lá de faxineira limpando o chão não interessa se é atrás de uma escrivaninha no maior num salto bem alto não interessa para mim trabalho é trabalho sendo trabalho sério honesto é o que vale e é isso que a nossa população do Vale do Sul está precisando também empresas mas empresas de fato não empresas fantasiosas empresas como foi dito que lá no faxinal ia ter fábrica de chocolate lá já estava sendo tirado fotos colocadas no jornal que aqui vai ser empresa e até hoje a empresa não existiu agora que foi começada a arrumar a documentação para fazer a parte do meio ambiente enfim então esse tipo de política para mim não serve isso não serve para o crescimento de município nenhum eu não acredito que sirva toda a nossa redondeza está se desenvolvendo nós perdemos a beira rio que queria se instalar dentro do Vale do Sol não teve porta aberta foi para Sinimbu tem mais de 100 pessoas trabalhando nessa empresa mas eles queriam o Vale do Sol então assim nós tínhamos em TAB não temos mais em TAB né há muito tempo nós tivemos a Vale do Sol a Vale do Sol não trouxe nada de lucro para nós ao contrário o Vale do Sol pagou dois anos pagou aluguel para a Vale do Sol se manter ali onde é que fica onde é que fica essa questão de progresso de sucesso um tipo de coisa não existe isso não existe então essa é a política a qual eu sou contrária eu sou a favor e rezo para que o prefeito que assumir que não vai ser esse que está aí porque ele já está aos oito anos dele mas que o prefeito que assumir que ele realmente primeira coisa é fazer juntar junção receber todos com igualdade esquecer que aqui tem tantos do meu partido e esse não é esse não é esse não é esse fica de lado isso não pode acontecer nós tínhamos que ter o mesmo direito dos outros da mesma posição do mesmo avaliado de nós também participar numa rodada de uma reunião dentro da prefeitura a gente não consegue nem isso a gente não consegue ser recebida para a gente poder falar sobre a gente fala aqui o prefeito está aí ele está falando aqui ele está ouvindo ali mas é isso aí então no mais eu quero dizer assim vale do sol é lindo vale do sol tem tudo para ficar melhor do que está hoje basta depende de cada um de nós e da minha parte que eu puder fazer eu farei e vou continuar fazendo eu quero encerrar dizendo que nós devemos fazer um descarte coisas que você não usa sentimento que não te faz bem preocupações que pesam medo que te penalizam pessoas que não te dão valor e gente que drena sua energia um forte abraço a cada um a cada uma e uma boa semana que não seja muita chuva e até a próxima segunda-feira se assim Deus o nos permitir boa noite antes de encerrar vou me tornar repetitivo acho necessário a comunidade Sociedades Integradas Integradas de Pinhal Trumbuda após 12 anos parada com seu campo de futebol parada em função de de burocracia neste dia 28 convido a todos os atletas e ex-atletas para que se façam presentes onde a partir das 8h30 da manhã teremos jogos de veteranos Ipiranga vezes Formosa e Bernardino vezes Cachoeira e na parte logo após os jogos meio-dia um delicioso almoço e na parte da tarde várias atrações artísticas e em seguida uma animada reunião dançante nada mais a tratar declaro encerrada a presente sessão e informo que a próxima reunião será realizada no dia 29 de abril de 2024 aqui na Câmara dos Vereadores tenham todos uma ótima semana e aí vamos lá vamos lá vamos lá